E se precisar, qual é o terceiro? Uncinct. Uncinct, beleza. Tá aí, vamos lá. Aqui já começou, viu, Brasilinho? Aqui já começou... Como é que vem? A TK desse lado terrorista? Movimentação aqui pra cima do Henrique? Vamos ver a progressão lá em direção ao Bob-7 da B, né? Pra cima do Uncinct, meu Deus! O Jonji e o Henrique já trazem duas boas eliminações. Deixa a situação complicada pro Brasileirão Insane contra 5. É o Insane contra 5. Será, Insane, que dá pra trazer? Será que dá pra trazer aqui esse roundzinho? Não, não. Ele entende que não deu, né? Já tem jogador nas costas por aqui. Vai ser pressionado e... Toma lá, toma. Contato ali com o Henrique. Ele garante o abate. Mas não dá pra fazer tanta coisa, né? Já sabe que deu ruim por aqui. Vai valorizar a sua vida. Vamos lá. Esse switch ontem nos amassou. Nossa, não me lembra disso não, por favor. O Switch adnosa passou. Meu Deus do céu. Olha lá o BRNZ, a abertura perfeitinha. Inclusive, tem que mudar o título ali. Meu Deus, esqueci de mudar o título aqui, né? Eu não sei se eu tenho permissão pra fazer isso. Não sabe, né? Eu tô com um mole. Não sei. Mas eu acho que eu tô fácil aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo. Aproveitar aqui. Ai, meu Deus. Ah, pode mudar na calma aí, porque aqui já acabou, Cubai. Aqui já acabou, né? Amassamos? Aqui. Amassamos. Tem só o Wolf ali. Ai, ele vai dar uma mordida no BRNZ. Vamos ver. Mudei. O Henrique eu abri com o título errado, né? Mas aí, paciência. Ah, não é possível, Cubai. Ele pegou mais uma kill. Mas não tem essa parte, né? Que isso aí, Wolf? Agora, meu Deus. Eu sei, tu disse que acabou quase que a gente tá aguardando aí, eu acho. Às vezes tem o delayzinho, de repente, né? Que precisa. Enfim, não sei como é que tá aí. E, Cubai, foi o único time, né? Que tirou ali uma série do MIBR. Foi a EGBLAC. Então, vamos, né? Trazer essa vingança aí. É. E olha lá, como é que vem. O Wolf já pune aí o primeiro adversário. Investir em direção. Vou vir sair de dar bem de frente pro perigo, Berendizan. Ele pune o primeiro adversário. Recupera a C4, Swisher. Meu amigo, ele deixou pras amizades. Cuidado, a C4 foi ganhando espaço. Onde foi parar aqui? O jogador terrorista. De olho na movimentação, Henrique. Jacaré pra cima deles. Dentada do Jaca. O Wolf sozinho. Agora, a C4 tá no solo. Ele contra três adversários. O primeiro que vai dar o contato é o Insane. Recupera o armamento ali, o Henriquezão. Olha a abertura. Já tomou o primeiro abate. Insane tá na curta distância. Olha a movimentação dele. Vai tentando tirar. Mira o Espézinho. Conect tá muito bem. Vai pro desarme da C4. Ponto é do MIBR. Ponto do MIBR, mas o Swisher foi realmente... A cidade chama Jorge Soldado? Não, Jorge Soldado é o meu sogro, né? Ah, tá. Meu Deus. Olha a abertura do místia. Meu Deus. Ele pega aqui pra cima do tanto. Bola, Jacaré. Dá a dentada. Veio a Flash Bang. Ele se vira ali muito bem. Meu Deus. Rasgado o Swisher. Graça Bate pra cima dele. Espresivo do John D pra cima do Berrenizan. E o Exit tá lá na B sozinho. Não tem o que fazer. Você vê por incrível que pareça. Olha o Berrenizan aí, ó. Dando da cara na banana. Vixe, Maria. Batida fortíssima aqui do MIBR. Henrique, Exit, Berrenizan. Cada um. Levou um pra casa. A TK não conseguiu sequer sair da base. Olha lá. Depois que o Falle saiu do MIBR, sei não, hein. É, mas uma luta, né? Olha lá. Olha lá. Vem, vem. Toma, Swisher. Balassa pra cima dele. Berrenizan. Último jogador vivo é o Wolf por ali. Deletado. Para carregar melancia amanhã. Adoro melancia, viu? Carrega direitinho, né? Ele é caminhoneiro. Toma. Olha o Henrique como vem dando mordido em todo mundo. A WP dele derruba ali dois adversários. Deixa num três contra três. Berrenizan vai tentando chegar por aqui, mas não vai conseguir dar um combate. Desprezinho. Ai, ai, ai. Eles botam já o adversário oito de vida. Pressão pra cima dele. Meu Deus, Swisher. Esse cara é bom, rei. Swisher é bom, rei. Swisher é bom. Tem que tomar cuidado com ele. Olha o que ele faz, Cobaia. Ele é, meu amigo. Ele é bom demais, né? Olha lá a beleza. Então, eu tô muito bem posicionado. A cobertura do Henrique. Olha a movimentação aqui. Jogadores só esperando aqui o erro do Brasileirinho. Que não vai acontecer. Vai acontecendo, sim. Então, eu tô tentando abrir, né? Tentou abrir. Encontrado. Berrenizan agressivo por aqui também. Balassa. Deleta ali o rei aqui. Impressão pra cima do Swisher. Tava avançado. A trade do John é rápida. A trocação é insana. O último jogador vivo é o Wolf. Na tentativa de trazer esse clutch 22 segundos pra ele trabalhar, tem que dar uma acelerada, meu amigo. Olha lá. C4 tá por aqui. Vamos ver que ele consegue aprontar. Berrenizan abaixadinho. Não bota a cara, não. Berrenizan valoriza. Adulto. Valoriza. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai ganhando tempo. Olha a abertura. Meu Deus. Tá se mantendo, Wolf. Não encaixa o disparo. Berrenizan atrás. Ai, tanto do céu. Olha a passagem. Vai ser pra cima. Meu Deus. Do malvadão. Não, o malvadão nunca perdeu a trocação. Fecha bem. Meu Deus do céu. Nunca mais falou isso. Eu prometo. Eu prometo que nunca mais falou isso. O Tantou tá avançado numa posição interessante por aqui. Pode surpreender essa galera na investida em direção. Vou visitar. Olha a trocação ali pra cima do John. Já pega o primeiro adversário. Recupera o armamento. Vem a progressão, Henrique. AWP nas mãos dele. Especialidade da casa. Na contenção aqui desse bombisite, a pressão é pra cima dele. Olha a movimentação smokezinha. O Swisher vai ter espaço pra trabalhar aqui. Investir em direção ao bombisite. A Vezinha da machucada. Pressão. Tantou do céu. Ajuda teu coleguinha. Ele, o jacaré, a tartaruga e o jacaré aqui defendendo esse bombisite. Berrenizan já morreu ali naquela rotação. Vai abertura. Deletado, Henrique. Também o Tantou. Meu Deus do céu. Fomos rasgados. Sobrou o Exit no Clutch agora sozinho. Ele contra dois. C4 no solo. Exit é Brasil. É o MIBR. Já deletou o primeiro adversário. De frente pro Xuxa ele já sabe do segundo. As bombinhas denunciaram. Vai tentando encurtar o Volfi pra cima dele. Não encaixou no espalho. Abertura. Pistolado no Clutch. O ponto. Beleza. Eu tô vendo até um eco aqui de tão atordoado que eu tô, né? Ah, fé Maria. Olha lá. Olha o estouro do Tantou. A tartaruga vai tentando se esconder. Por aqui consegue. Ele ganha esse espaço. Esconde por ali. Vai tentando o confronto agora. E o Swisher vai amassando todo mundo. O Tantou já cai também. O Insane tá sozinho contra cinco. Ai, ai, ai. O pistol vai ficando complicado, viu? Vai ficando complicado. Malvadão, hein? Empurralado. Abatido. Meu Deus do céu. Que casinha bonita. Aí lá vem o Henrique tentando encontrar a distância. Olha a batida. Vem a flash. Bang. O avanço. Meu Deus. Ele passou direto no BRD. Mas garante, ó. Bate. Insane. Ele tá com a cobrança. Mais desprezinho. Por aqui também o Exit. Leva melhor pra cima do John. Sobra aqui. Um quatro contra três. E a gente vai deletar. É isso. Tá todo mundo aqui. Pode o Swisher também. Sai pra lá. Swisher. Sai pra lá. Encontrado. Abatido. E a investida vai ser aqui direto. Esse Bombi sai-se da B. São três jogadores aqui. Próximo do perigo. Olha a flash. Bang perfeito. O Wolf não consegue dar aqui esse primeiro combate. Vai repulsionando de onde tá encurralado lá dentro do Bombi. Olha lá. Vem pressão pra cima dele. Encontra a distância por aqui. Meu Deus. Insane. Não conseguiu limpar muito bem. Mas o Toto e o Henrique. Fazer o trabalho sujo garante essa dupla eliminação. E com 20 segundos agora a C4. Vai sendo colocado ao solo. O Wolf tenta ali o disparo na Smoke. Sem sucesso. Três contra três. Bombi site da B. Reduceu. Estamos encurralados no Bombi, viu? Exatamente, né? O Wolf, apesar de não ter feito o abaixo, ele tem o espaço ali do 3D que dá toda essa possibilidade do retake ainda pra TK. Opa, essa Molotovzinha foi gostosa. Ganha um tempo. Equipe brasileira. Vem a abertura do Switch. Já garante ali a primeira eliminação pra cima do Henrique. São dois jogadores de frente ali pro caixão. Exite. Já pega o primeiro adversário. Tá de olho no segundo. A conversação do Switch. Deletado pelo tanto. O Wolf tá sozinho. Olha lá. Sai pra lá. Ele pega o primeiro adversário. Exite. Exite. Não vai não. Vai morrer. Vai morrer na C4. Exitado não. Beleza. Garante o abate. Cai na sequência. O pão. Não teve ele o posicionamento. Não vou precisar de taber. Enfim, aqui. Raul de esquisito, né? Henrique com uma Alph e BRNZ com uma K. E é isso. Olha lá. É Alph e Hero. Já pega ali o primeiro adversário. Jacaré. Opa, o segundo tomou também. Tá emocionado, John. Olha lá o que ele apronta. Dois jogadores avançados aqui são punidos. Ai, não. Meu Deus. Switch. Ele tá dentro do bombo. Eu vou fitar de olho nessa passagem também. Já passa o primeiro adversário. Deletado pelo Insane. Olha o round. Vai aprontando o BR. A WP Hero funcionando demais. Ele tá aí. O Wolfe já vai batendo em retirada. E olha lá. E o Danilo... Vamos ver. Olha a abertura do Switch aqui no meio. Pressão pra cima dele. Olha o acelera. Pressão. Pega o perfeitura. Rasgado pelo Insane. Acelera o jogador brasileiro. São dois nessa contenção ainda. Insane tá sem freio, viu? Tá buscando contato. Já exporta mais o adversário. Deletado. Tirou o Wolfe. Para nada. Para nada. O Insane. Sem respeito. O monstro. O BR. Já exporta o dele também. Olha lá. O John de Herc garante duas boas eliminações. É um 3 contra 2. O round é aberto ainda. O BR na tentativa de chegar ao empate aqui no confronto. 13 a 12. Primeiro mapa. Vale vaga na grande final. Esse é o challenge. Segura o coração. Execução no bomb site da B. É a cilada do Bino. Toda a equipe da TK por aqui tá queimando. Olha o Wolfe. Ai, ai. Tá queimando, tá queimando. Matou o amiguinho. Olha a abertura. O Wolfe pega o primeiro, mas o Insane vai rasgando todo mundo. Último jogador. O Switch é por ali. Traz a primeira eliminação. Aqui é tudo nosso. Aqui é tudo nosso. Sai pra lá. Exit garante o abate. O jogador vem chegando por aqui. A passagem já aconteceu. Molotov no meio do caminho. O missi dá o combate pra cima do Exit. Insane não. BRNZ aqui garante o abate. Johnny. Tenta a ponta distância. Meu Deus, tá queimando. Botaram o BR numa situação boa do bomb site. Olha a movimentação aqui pra cima dele. Vamos ver o que é pronto. Ué, tomou de espada o farado, meu amigo. Ele mesmo assim faz abertura. Na sequência, tomou. A WP do Henrique. Canta pra cima dele. É o Wolfe e o Rec. Agora um dois contra dois. É o Jacaré e a Tartaruga. O reino animal é brasileiro. A WP do Jacaré. Nhaque. Mordida pra cima do primeiro adversário. É o Rec na tentativa de clutch agora. Ele sozinho contra dois. Sai pra lá, Rec. Aqui ele vem pro round. Ele vem. Ele vem, mas eu quero que venha mesmo. Vem. Eu quero que ele acredite. Acredite. É hora de morrer. Pega a mão do Tanto. Poucos aí nos últimos segundos, né? Ai, ai. Lá vem pressão pra cima do Exit. Ele faz abertura. Faz o Mist. Ai, ai, ai. Derrubou. Opa, beleza. Calma. É um três contra dois. Três contra quatro, na verdade. Todos os jogadores brasileiros ali encurralaram. Agora dois. Quatro. Situação complicada. Tanto vai buscando aqui esse contato deletado pelo Rec. É um malvadão sozinho no clutch. Ele contra o mundo. Pega um. Pega dois. O terceiro. Tomou na testa também. Olha lá. Pra mitar o malvadão. Olha o que ele vai aprontando. O clutch master deletado pelo Rec. Para o varado. Machuca dois adversários que vai dando combate. Aqui o Bergenzan agora. Meu Deus. Ele pega o primeiro. Insane já leva o dele também. Insane do céu. Pressiona Insane. Não pegou de ladinho pelo Rec. Quatro. Ganhou os espaços. E lá vem a movimentação ali da WP. Olha lá. Abertura. Esprezinho do Bergenzan. O Wolf deu uma vaciladinha. Vem a passagem. Henrique já está na contenção aqui também. Vai tentando trabalhar no frente da Vendana. Queimado. Meu Deus do céu. Se protege, meu filho. Olha o plant da C4. Cobertura do Bergenzan. No frente da Smoke. Deletado o Bergenzan de novo. O Colt vai jogando demais. Já foram ali três eliminações para conta dele. E a Molotov. Ele já sabe do posicionamento do Rec. Está cravado. Henrique por aqui também. É tudo nosso. Aqui é nosso. Aqui é GG. Vem, meu filho. Vem. Beleza. Vazou o Bratinho. Balança do Jacaré. Do Carlos. O pai do Insane. Bora simbora. Cadê o malvadão? Salve, salve, Carlos. Vamos lá, brasileiro. Vamos lá. Já temos imagens aqui. Deixa eu dar uma ajustadinha lá no volume para a gente. Beleza. Só vocês dizerem se está tudo certo agora. Pistol round. Opa, bora tantosão. Boa, galera. É isso que a gente gosta. Avanço ali do misto, hein? Já é punido pelo tanto buscando essa primeira eliminação. Pondo os brasileirinhos em vantagem. E é um 5 contra 3. Insane. Boa. Beleza. Deletaram o malvadão. É um só. Pegaram um. Costas não tem nada. Bernizan está atento. O Rec vai tentar encurtar essa distância. Ele dá machuca ali ou existe. Muitos jogadores sem colete, Rê. Olha para aí. Pois é. O Insane já tomou. Bernizan não tem. Exite também não. Meu Deus do céu. Essa trocação aqui pode ser perigosa. Vem vestido agora na equipe contra a terrorista o tanto. E arranca a cabeçalha do Jones. E o Henrique já leva um dele também. O último jogador viveu. O Rec já foi explotado. Sai para lá, Reczinho. O ponto é do VBR. 1x0. Machucadinha. Swisher. E o Rec? Jogadores bem perigosos. Está na conta de chance do Jones. Já muito tempo. Ele leva o primeiro. Lessa com esse Zit. Traz a bate para cima dele. É um split aqui. Indireça esse bomba em 7 da B. Swisher do céu. Vem chegando aqui pelo rato. Já estamos atentos, né? O Henrique está ligado com essa possibilidade. Molotovzinha. Calma, beleza. Aí, aí. Entra aí nessa Molotovz agora. Jogadores vão tentar o combate por ali, né? Smokezinha. Henrique do céu. Henrique. Meu Deus. Olha a pressão para cima dele. Está no reload. Vem a abertura agora do Jacaré. Dá o primeiro contato. Traz o abate. Cai na sequência das vozes do Wolf. É um 2 contra 3. Swisher. Olha o próximo. Lá vem ele. O Swisher é perigoso. Ele não tem toda informação. Não existe. Está de olho aqui nessa movimentação dele. Abertura não existe. Já deleta o primeiro adversário. A 3D rápida. É o Insane no clutch agora. Aí o Smoke vai travando ali o jogador brasileiro. O TP é amigo da TK. Mas a mira é malvadona. É. Com a corda, né? Entendeu, né? Entendeu. Olha lá. Porque é bem difícil, né? Tem times muito bons. E tem que ver a questão dos grupos. Porque se de repente eles caírem em grupos separados e não ganhar nenhum confronto, fica difícil, né? É. E aqui o Insane vai punindo, né? Pressão maior do mundo. O segundo round que era para ser simples, mas o Insane... Meu Deus, velho. Esse bicho é muito bom. Ele é fortíssimo. Fortíssimo. O malvadão... Oito barra um já. Eita ali quatro adversários do John G. É o último jogador. Vai no desespero aqui. Encontrado pelo BRN Zan. Porém, se tem um domínio... O problema são as decisões aqui. A mirona bruta. Olha a movimentação. Abertura do Insane. Meu Deus do céu. O tanto é quem garante o abate. E a punição na sequência é para cima dele pelo Wolf. É um três contra quatro. Desvantagem brasileira. Insane dá uma valorizada. Espera os amiguinhos para trabalhar chusco com ele. Agora no combate. Swisher é quem leva melhor. Sobra no quatro contra dois. E vai se desenhando. Opa! Beleza, John G. E avança. Isso que a gente quer, né? Belo avança um quatro contra dois. Ele avança no rato sozinho. Ai, ai, ai. Olha o Henrique também na WP. Vamos ver esse time. Ele faz a passagem por aqui. Zoom aberto, Swisher. Tava de olho nele. Garante o abate. E aí ele já sabe do último posicionamento. O primeiro jogo na Anubis foi competitivo. Foi entre MI, BR e ATK. Ô, louco. Caramba, velho. Vê só. Né? Nossa, o chat é cultura também. Que coisa incrível, né? É. E o Marcel disse que com raio-x é emocionante. É, Marcel. A gente sabe, Marcel. Não tinha como ele adivinhar que o cara não tava lá, né? É. A gente ali tava na torcida porque ele botasse a faca. Era isso que a gente queria. Mas a gente sabe. Vai que ele é maluco, né? Ele fala assim, ah, não vai ter ninguém aqui. Não vai ter ninguém, adivinhei, né? É. Sig Sani do céu. Olha lá. Mas tá beleza, ó. Depois... Opa! Vazou ali. Beleza. Seis de vida no John. Ele vai tentando no desespero aqui encurtar. Faz o bait. O Wolf tá na lábio. Pé cravado. Rasgado pelo Exit. Meu Deus do céu, Exit. Diferente, né? O BR tava jogando um pouquinho mais rápido. Conseguindo se enfrentar ali com a mirona do Insani, principalmente, né? E agora eles estão esperando algum vacilo. Ufa! E que beleza de abertura, né? A movimentação muito boa ali do BRN. O Zan. O Tanto tá na curta também. John de Itadioli todo esse avanço. O Smokingzinha vai tirando a visão. Ele vai tentando com o primeiro disparo. Sem sucesso. Vem pressão pra cima dele. Agora o Insani já tá nas costas. Olha lá. Aí. Nem precisou. O Henrique garante esse abate. Os últimos dois jogadores estão lá no outro bombsite. e não querem nem conversa com o Raul de Rê. O Loto vai travando um pouco as ações aqui do BRN Zan. Agora sim vem a progressão. Exit vai dando combate à passagem ali. Toma. Vai derrubando. É todo mundo. Misten. E John de Itadioli. Contra três adversários. C4 no solo. Acredita. Acredita isso. Acredita. Meu Deus, Henrique. Não encaixa o primeiro disparo. É o Misten sozinho. Ele faz o bate. Na sequência. Meu Deus, deletado. Mas o BRN Zan. E o BRN vai rodando. Marcando presença em tudo quanto é canto do mapa. Olha lá. Que beleza. Que beleza. Olha o avanço. Toma. Pega o primeiro. Segundo na curta distância aqui. Vem a pressão para cima da tartaruga. Tanto. Cadê a peste? Bang. Meu Deus do céu. Cego ainda. O John de Itadioli consegue trazer o abate. Não tem trade. O Insani estava longe demais. Bora, Insani. Bora. Bora, 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 bora. Beleza, beleza, beleza. Mas o Zan ainda matou ali. O Insani tem dois adversários. Torna um round. Uma delicinha para o BRN Zan. Vou pegar o rec. E o último é o Swisher. Foi tomar um banho de praia. O Insani falou. Jogador, está pensando que está de férias, é? Tu está pensando que está onde? Olha lá. Um, dois, três e... Pimba para cima dele. É ponto. O BR mata. E picha e corre para as férias. Pode perder aí. Olha lá. E é acelero, viu? Mudança de ritmo. É round rápido. Aqui é Zequizinha. BRN Zan entre. Está buscando aqui esse contato. Já deleta ali o primeiro adversário torto. Regiões aqui todas isoladas. Vai tentar trabalhar a WPL na curta distância. Abertura do BRN Zan. Aceto o dedo na Smoke. Garante mais o abate. Já garazinha bem efetiva. Um cinco contra três. Que pressão maior do mundo. A TK não viu a cor da bola. Essa é a verdade. Ou melhor, da bala. Está aí. Mr. e John sozinhos, localizados. Abatido já o primeiro e o segundo. Mr. não quer nem vir para o round. Ele falou. Galera, eu só quero o meu KD. Alguém, por favor, vem aqui. Vou guardar o meu KD aqui. No meu KD, minha vida. E, cara, aqui parecia... Fugue, né, cobaia? Aqui eles avançaram. Falou. Vamos na mira. Essa vitória. Vamos embora, mim. Vamos também dar muita colher, não. Olha lá. Round rápido aqui pelo rato. O Tanto já pega o primeiro adversário. Vai tentando o contato. Já deleta mais o adversário. Segundo não. Vou fim deitar dois. E chega o pistoleiro Agoresite. do Albereta nas mãos dele. Toma, toma. Cadê o toma, toma? Começa o toma, toma. Calma. Primeiro contato ali do Insane. Impressionado, abatido. Ai, ai, ai. O Exit não vai conseguir dar o contato. Rezinha do céu. O pistol é dele. Opa. Ah, vai. 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 Dá chance. Eles estão com medo. Eles estão com medo. Vai, dá chance. Lá vem o Exit. Na tentativa de causar uma bagunça. Meu Deus, ele tem smoke. Cadê o Defuse? Cadê o Defuse? Olha o contato. Deleta mais um adversário. Ai, ai, ai. Não tem Defuse Kit e ele clica. Vai tentar ali o Defuse direto simulando. Olha o Rekin sozinho. Vai tentando disparar uma vez. Smoke sem sucesso. Ainda consegue o abate. Mata todo mundo. Tem alguns dias aí e tal. Henrique, Cravadão. Beleza. Balassa pra cima do Misten. Cinco contra quatro. Olha lá. Onde bota a cara? Tem um canhão maior do mundo. Já são três AWPs encontradas. E sangue de novo. Ele sabe jogar com tudo. Meu Deus, isso é sangue. Olha lá. Vem a progressão. A WP, Rick. Traz ali o abate pra cima do Junji. Vem a celeiro pra cima dele. Pressionado o jogador brasileiro. O jacaré tenta se virar como pode. Chega a amizade por aqui. Pega um. Pega dois. O terceiro. Não consegue conectar o disparo. E sobram ali Misten e Rek de um lado do outro. Insane e Berrizane. É a dupla Mirona novinha do Brasil. Ai, ai, ai. Bora, galerinha. O Rek tá muito bem posicionado. Insane e Malvadão. Desconfia dele, Insane. Desconfia dele, Insane. Opa. Beleza. Rek garante o abate. Pra cima do primeiro. Berrizane tenta o trabalho da AWP. Ali sem sucesso deletado. Que bom. Molotov no meio do caminho. A garrezinha agora já vai punindo. O jacaré já dá a primeira mordida. Esse índice tá por aqui também. Chuva de flashbangs. Olha o jacaré. Pega um. Pega dois. O terceiro vem. Toma lá. Quatro kills. Vai pro esse, jaca. Vai pro esse. Deleta todo mundo. Rasga. Rasga. Rasga ele. Eita. Beleza. Beleza. Insane e fecha a conta. Vitória do Mibes. Tá com a vaga. Tá com a vaga. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma